Da hora, mano. Que foda. Aí você lançou suas primeiras trecas ali. E aí, como é que foi que você conheceu os moleques? Como é que foi que tu conheceu o BK, velho? O BK tu conheceu no bar? Não, mano. Geral conhece o BK no bar. Porra, geral conhece ele no bar. Não, mas eu conheci ele, Lec, porque ele fazia... Tipo, ele fazia a filmagem dos vídeos da Start, tá ligado? Lembra da Start? Sim. Ah, como era o Café Crime? Não. Como é que era o nome da empresa? Não, não tinha. Da produtora, não? Ele fazia só os vídeos, ator. Ah, é, é, é. De uma produtora, pô. É, cara, é isso, é isso. Acho que era Café Crime. Que às vezes dava um... O cara ia lá e fazia uma rima capela. Sim, pô. Tá ligado? Mas eu lembro desse nome da produtora. Acho que não era Café Crime que ia fazer os vídeos. Eu não acho que não é Café Crime, não. Mas era ele que fazia aqueles vídeos lá, tá ligado? Pode crer. E aí, na época, eu tava viajando com a Start direto. Aí eu conheci ele nessa época, sim. Mas não se falava muito, assim, tá ligado? Nós não era, tipo, amigão. Igual nós é hoje, entendeu? É bizarro, né? O BK ser o cara que era o cara que filmava, velho? Eu não consigo lembrar isso. É muito louco, cara. Porque quando ele começou assim, eu falei, porra. Né, tipo, moleque, deve ter uma vivência maneira, pá. Tipo, de rua e tal. E, porra, se tornou o que se tornou, né, mano? Acho ele foda. Ele é foda pra caralho. Porra, muito foda, né? Eu tô ansioso pra ouvir esse bagulho de vocês aí, moleque. Ficou da hora, mano. Nossa, mano. Eu chamo vários fundamentos de funk ali. Nossa, deve tá muito maneiro, né? Deve tá um bagulho muito doido isso aí. E é muito louco, muito diferente cada um ali mesmo, falando o mesmo assunto, muito diferente. Mas o BK não foi o primeiro, assim, eu acho que o primeiro que tu colaborou, que eu vi, foi no Sif. Cara, não. Foi quem? Na verdade foi o Start, tá ligado? Foi o Stefan e o Faruque na época. Não tinha o Quechó ainda? Não, pô. Tipo assim, tinha, mas ele não entrou na música, tá ligado? Ah, só. Foi uma música da minha primeira mixtape, Freud. Da mixtape terapia, tá ligado? Foi uma mixtape que eu lancei em 2013. E aí eu conheci os vídeos, tipo, da Start, tá ligado? E aí no carnaval, assim, antes de 2012, assim, em 2012, é, pô, 2012, carnaval de 2012, eu encontrei com o Faruque na rua, tá ligado? E aí eu falei, pô, mano, sou muito fã, pá, não sei o quê. E aí o Stefan eu conheci no Facebook, tá ligado, ele respondeu uma mensagem minha no Facebook, mas começou a trocar ideia, assim. Doineiro. É, pô, muito fã. Ele é maneiro também. Muito. E aí eu conheci o Felp por causa do Stefan, tá ligado? Porque na época eles estavam morando no mesmo prédio, assim, pá. Caraca. É. O Sainho, o Felp morava aonde? Lá no Botafogo, você fala? Lá no Jardim Botânico, né, que era um apartamento bom lá. Ah, sim, assim, lá. O Jardim Botânico é massa. Não, pô, é iradaço, né. É iradaço. E tipo que o AP dava uma vista, assim, pô, muito sinistro da lagoa, bagulho doido. Bagulho doido, da hora. Mano, o Rio, ele dá uma inspiração da hora, assim, né, pra tu compor. Sim, pô. Tu não era moleque de praia ali, não, do Posto Novo ali? Pô, cara, é sim, sim. É? É, é... Mas não durou muito, assim, tipo assim, não durou muito essa fase minha, não, tá ligado? Eu... Eu ia muito ali, quando eu tava começando a fazer as músicas, assim, pá, 2015 e tal. Só jogava uma altinha? Você é bom de altinha? Não, mano, eu sou péssimo. Mas eu tô tentando aprender, mano, vai rolar. Mas você é bom de jogar bola, vai? Você joga bola? Não, mano, sou um zero à esquerda. Caralho, Lucas. Todo bom cantor é bom de bola, tu já percebeu isso? Mas eu tento jogar basquete, mano, eu gosto de basquete. Prefiro basquete, tá ligado? Ah, pode crer. Tipo assim, eu faço menos feio no basquete do que no futebol. Mano...